Vocês sabem que eu sou viciada em marcações com post-its, dos meus trechos favoritos. Com o skill, não ficamos pra trás e podemos marcar os nossos momentos favoritos também, além de poder compartilhar um trecho nos stories ou em outra plataforma. Podemos também mudar a iluminação, tamanho da letra e até mesmo a fonte, assim melhorando a qualidade da leitura. Corre lá no app e organize as suas leituras da melhor forma.